Olá galera, no vídeo de hoje, olha aí quem está de volta. A Fit Strada, só que agora com novas rodas. Bom galera, nesse vídeo eu gostaria de estar mostrando aí vários estilos aí de rodas e gostaria de contar aí com a ajuda de qual rodas aí que vocês vão gostar mais que eu posso estar deixando aí nessa picape, beleza galera? Então eu vou fazer um corte aqui no vídeo e já vou mostrar aí qual são as rodas que eu devo estar colocando nela aí, beleza? Então é isso aí, volto já. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto